E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque nesse exato momento estou saindo de viagem e essa viagem é nada mais, nada menos do que pra buscar o meu carro novo. Mano, cês sabem que eu tenho um carro novo aqui no canal, que é a Porsche Panameira. Alguns aí críticos, haters, vão falar que não é novo, vão falar que é velho. Mas deixa esses caras chorar, né rapaziada? Fazer o quê? É o turma que chora, porque choras, Caio Castro. Eu sei que é assim, rapaziada, o meu carro, ele tá passando por uma mudança assim drástica, uma mudança assim de ponta cabeça e não é outro carro que eu tô indo pegar. É o meu mesmo carro, só que ele é um carro novo agora e vocês vão entender quando eu buscar ele, quando eu chegar lá. Eu sei que é assim, nesse exato momento estou saindo aqui da casa de gravação. Vou desligar tudo aqui, mano, porque a gente tá caindo fora. Então, ó, vou desligar aqui a luzinha, vou desligar essa outra aqui. Ai, meu Deus! Tchau, casinha! E, moleque, eu me animo quando é viagem. Quando eu vou viajar, eu fico felizão, tá ligado? Porque, tipo, viajar é um negócio que eu gosto muito, é um negócio que não fazia muito parte, assim, da minha vida no passado. E hoje em dia ter oportunidade de viajar pra Santa Catarina, pra lugares que eu gosto, pra fazer meus vídeos, pra tá fazendo o que eu gosto também, é muito gratificante. Então, mano, fico naquele pique, sabe? Vamos apagar mais luz aqui, ó. Apaga, 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 piquei aqui. Aê, ai, meu Deus, aí. Ficou assombrado aqui o negócio, rapaziada. Vamos sair daqui, vamos que vamos. Deixa eu apagar aqui também a luz do meu quarto. Aê. Ih, vamos descer as escadas aqui, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês quem que vai ser os integrantes dessa viagem aqui de hoje. Comandante da viagem, Miguel Lopes. Vai estar presente aí, né? Nessa, nessa trip. E o Miguel hoje contratou um assistente, rapaziada. O bunda rapada. Que é o Rafa. O cara tá chamando você de Rafa bunda rapada, mano. É, esses caras me pesam na vida. Ô, ô, ô. Por que que é? Hã? Vocês ficam falando. Ih, já começou o vídeo explanando, hein? Ô, Rafa. Essa é a primeira vez que você viaja comigo? Graças a Deus. Mano, a gente já passou umas férias junto faz tempo, né? Faz. Uma virada de ano entre amigos. E hoje o Rafa vai junto. Estamos. Pra prestigiar aí, né? A busca do carro novo. A gente tá indo buscar meu carro novo, moleque. Carro novo? E também, né, vai passar aquele cagacinho, né? Porque, tipo, mano, todo mundo que vai andando junto comigo ali, mano, acaba passando um pouquinho de medo. Quem conhece, né? Mas, tipo assim, eu não passo de 50, né, Miguel? É, o Mike anda de boa. Ele fala quando atropelando os outros, mano. É, o Miguel é mais perigoso dirigindo, mano. Não, o Miguel, meu Deus do céu. É, mano. O Miguel, velho, da última vez, mano, que ele tava dirigindo. Eu falei assim, Miguel, o que você tava fazendo, mano? Ô, ele tava, tipo, empurrando uma carreta de trem, dando luz. E ele tava brigando com o cara, tipo, verbalmente, mano. O cara não sabia nem o que tava acontecendo. Ele tava bravo. Eu falei, o Miguel, por que choras, Miguelito? Por que choras? Mano, não teve nem que pagar o jantar que tá chorando? Não, o Miguel nem falou nada. Eu atropelou até as carretas. Entrou na minha frente. Moleque, ó. Você tá dirigindo no celular ainda? Mas aí corre da frente. Aí corre. E aí sai da frente. Vixe Maria, tô vendo que isso aqui vai ser daqui lá, rapaziada. É uma prosa. Os caras vão entregar o ouro um do outro aqui até chegar lá, mano. E eu vou falar pra vocês depois. Depois eu vou caguetar tudo. Tá ligado? A mala tá pronta aí, bebê? A mala tá pronta. A mala tá pronta. Isso aqui é uma mala? Não, é uma bolsa mesmo. Ah, entendi. E a minha avó. E a sua avó? Mano, bonito, hein? Perdeu, Playboy. Valeu. Ó, a caminhonete tá nos esperando porque a gente vai com ela. A gente vai de Amarok. Vai ser daquele jeito. Um pouco chateado, né? Que a Today e a XJ vão ficar aí na escuridão. Mas vai correr tudo bem. Vai dar tudo certo. Deus tá no comando. Se Deus tá no comando, quem que vai descontrolar? Não é verdade? Então, bora que bora. Vamos começar essa viagem que eu tô animadaço. Vamos em busca do meu carro novo. Vamos pra praia, que a gente vai pegar meu carro novo lá. Não tá um tempo bom pra praia, porque, mano, tá chovendo, tá frio, tá daquele jeito. Mas o importante é que a gente tá indo aqui entre amigos, vamos se divertir. E vamos buscar nossa nova Porsche, moleque. Os haters choram. Bom, vamos que vamos, rapaziada. Partiu pra mais uma viagem. Partiu pra mais uma viagem. Partiu pra mais uma viagem. Ai, rapaziada, chegamos aqui na praia, em Balneário Camboriú. Dei uma dormidinha ali num hotel ali. Só que, mano, o clima aqui não tá muito de praia, não, velho. Tá um clima de praia, mas aquela praia chovendo, sabe? Mostra aí, rapaziada, olha a situação, mano. Ali, olha lá na areia lá, não tem uma alma. Mano, eu sei que é assim. Vamos dar uma voltinha aqui, né? A voltinha é de lei. Vamos ver o movimento aqui, né? Eu sei que, mano, andar aqui na praia hoje vai ser difícil, viu, rapaziada? Nesse tempo, mano, não sei não. Eu sei que, assim, eu tô ansioso pra ir lá pra loja, pra despegar meu carro novo, né? Vai ser, eu acho que o próximo vídeo que eu vou gravar aqui. Então, vocês vão acompanhar, vocês vão ver porque que eu tô tão ansioso. E vamos dar uma passadinha aqui, ó, na beira da praia. Mano, tá um deserto, velho. Não tem nem patinete ciclista andando, velho. Falei, migão. Tem nada hoje, meu filho. Uma chuva dessa? Nunca tá assim, né? Todas as vezes que eu vim pra cá, nunca esteve assim. O que você acha, Rafa? Tá diferente, né? Toda vez quando nós vem, lotado de gente. Aquele bololô. É. Agora ali, ó, tem várias vagas ali pra jogar beat tênis, né? Várias vagas ali, ó, pra jogar beat tênis. Vou dar uma passada ali naquele morro, mano, lá em cima. Eu acho bem legal lá. Sempre gosto de dar uma passadinha ali, tirar uma fotinho e tal. Queria andar naquela roda gigante, mas acho que ela não tá funcionando, né? Por causa da chuva, será? Aquela roda lá? Uma chuva dessa? Tá parada, parece. Tá parada, né? Aham. É, então acho que não vai rolar andar na roda gigante. Quanto tempo aí? 1,58. A roda gigante ali é massa, hein, mano? Mas acho que com chuva ela não funciona. Ou ela funciona mesmo com chuva depois de um determinado horário, porque agora parece que tá parada. Vai passar bem ali na frente ali, vocês vão ver. O que eu tô falando? Ó, vamos ali, ó. O roda gigante tá ali. Sei que assim, chegamos, graças a Deus. A viagem foi tranquila, apesar do tempo, né? Vocês viram que no final aí do videozinho da viagem, tava chovendo, tava... O para-brisa tava ali... Com a milhão. Mas deu tudo certo. Descansamos. Dormi acho que de umas... Sete horas da manhã até... Até uma hora da tarde, rapaziada. Então deu pra dormir umas olhinhas aí, dar uma descansada. Vai ser bem bate-volta lá, ó. Mostra lá a roda gigante. Acho que tá parada mesmo, hein, mano? Hã? Tá parada. Não tá parada, né? É, moleque. Acho que... Não vai rolar de andar de andar. Não é que não. Vou subir aqui o morro aqui da nossa abelina. Subiro o morro. Vou subir o morro. Mano, esse morro aqui é massa, velho. Uma subidinha aqui, velho. Ambulosa. Rapaz. Hã? Não é qualquer coisa que sobe aqui não, hein? Ui, Maria. Vou ter que dar pra ele dar uma volta. Dar uma paradinha ali, mano. Deve tirar uma foto, tá ligado? Tira uma foto pro vídeo também, né? Fazendo um vídeo aqui com carinho pra vocês. Vão tirar uma fotinha com carinho ali também pra capa. Modelo. Mano, o tempo aqui com chuva é cabuloso, rapaziada. Tipo, lá em Londrina, se tá chovendo, se tá frio, beleza. Mas aqui, mano, parece que o friozinho de 15 graus daqui vale pelo frio de 9 graus lá em Londrina. Eu não entendo, mano. Olha aí. Ah, porque eu gosto de subir aqui no morro, ó. Mostra aí, mostra aí. Porra, que legal por causa disso, mano. Ó, a pistona. Vê. Olha a bandeirona ali do Brasil, tá? Uma milhão. Ô, caramba, hein? Você é louco, hein? Olha o mar. O jeito que tá forte, rapaziada. Não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo aí. Tem um guarda olhando pra mim lá embaixo. Não sei se ele tá me multando por estar parando aqui em cima. Mas, ó, o dia tá lindo. Tá daquele jeito, hein, mano? Chegamos aqui na praia. Vamos parar um pouquinho aqui. Vou dar uma pausinha. Vou comer alguma coisa. E a gente vai lá pra loja. Pra buscar meu carro novo. Vocês vão acompanhando aí. Deixa o like desse vídeo. Me segue lá no Instagram também. Pra vocês não perder nenhum vídeo dessa viagem. Que eu vou postar bastante coisa lá no meu Instagram também. Beleza? E bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí